Aí pessoal, agora a gente marcou, o Filipe agora pode vir baixando elas, o último carrinho agora, bora Filipe, lance da chuva, deu tempo aí Bom dia, bom dia pessoal, a família Santos para vocês com mais um vídeo, olha onde a gente chegou aqui agora, vou mostrar a vocês aí o que a gente vai fazer no segundo dia aqui nesse trabalho né Olha aí, essa parte tem o modo do portão dele aqui ó, de abrir, pode abrir bem grande, tá chegando aí a brita e a gente vai colocar naquele ladrão de Filipe tá, a gente vai começar a cavar os buracos aqui agora, bora lá, vou mostrar a vocês aí Os buracos aqui tem que ser fundos né, porque é para árvore, é um aqui, dois, três, quatro, o Filipe tá fazendo outro aqui, cinco Chegou agora o material que eu ordenei, paguei 190 dólares pelo material, o que eu trouxe aí, paguei aqui ó, pelo material eu paguei seis, não, paguei 194 por essa brita Opa O patrão chegando, ó o patrão Apertadinho aqui ó É, vão ter que bater o carrinho aqui ó Porque não entra Tá tranquilo, tá tranquilo O portão aqui mais um pouquinho É, colocou o máximo aquele podia Descarregando já As primeiras pedrinhas Descarregando já Você encontrar uma pedra no seu caminho Você tira ela aqui ó Olha aí ó Essas duas pedrinhas saem daqui ó Chegamos aqui agora para pegar as árvores aí, mostrar a vocês aí Estão procurando aqui Acho que elas estão lá fora É um monte que cresce e aí elas ficam como se fosse uma cerca, entendeu? Tipo dessa aqui ó Só que um pouco maior né Um pouco maior Acho que tá lá fora Lá fora E essa parte aqui do outro lado também, lá de fora fica bastante Quantas? E aí A gente vem e escolhe lá de fora aqui ó Coloca no carrinho, Filipão daqui ó Olha o carro hein, Filipão, olha o carro hein Ok, vamos lá Então achamos aqui Essas aqui tá saindo Cada uma tá saindo por 25 dólares A única coisa que a gente tem que tomar cuidado É com as cores Porque essa daqui Ela é da mesma qualidade Só que essa daqui ó É a Golden Entendeu? É a Golden Esmeralda Albovary Então esse Albovary aqui Ele é mais claro né Então a gente não pode misturar Então Filip Vou pegar aqui ó Pega essa daqui do meio, Filip Essa aí Pega embaixo Ela pra não se pegar Vamos pegar as mesmas cores pra Essa tá bonita né, tá? Tá Essa tá Beleza Vamos lá Essa aí E essa outra aqui também Essa aqui também que é bonita Ok Vamos pegar aqui e vambora Uma base né Embaixo pra não deixar Os matos crescer É tipo uma proteção E aí pessoal Peguei A gente pegou um desconto aqui ó Essas buchas aqui Cada planta dessa Cada planta dessa tava aqui ó R$29 R$24,98 Saíram por 12 dólares Cada uma Ótimo Porque Tá muito quente Poucas pessoas estão comprando Então eles não deixaram morrer lá Entendeu? Eles acabaram Bonita Tá bonita Isso cresce que fica Dois finos né Mais ou menos Ou mais né Aí pessoal Isso aqui a gente vai colocar abaixo né Que eu te falei com você É uma fábrica Um pano Tá vendo? Que ajuda A matar Esses matos Que tentam crescer Vamos lá então Pra uma peça de buchas Não O que? Ok, então vamos lá. Aqui é o que eu vou começar a passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Essas coisas você tem que deixar claro para o seu cliente, você nunca consegue tirar isso aqui tudo, entendeu? A não ser que você vim aqui com a máquina escavadeira e arrancar tudo, entendeu? Então o cliente já está sabendo que aqui vai nascer um pouco e ele tem que tomar cuidado disso, né? Tchau, tchau. 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 vardliga. Tchau. não sair do lugar também. Olha aí. E agora a gente vai... Ô, Felipe, como é que é agora? Enquanto descansa, carrega pedra. O Felipe falou aqui, enquanto descansa, agora carrega pedra. Olha aí. A gente fez um espaço bem largo aqui nela, para receber água, olha aí. E fora a fora, todas. E aí, prevenir o mato de crescer também. Vamos lá. Vamos lá agora. Hoje o Felipe soou a camisa, hein, Felipe? Vira as costas aí. Olha aí. Tá doido, bichão, hein? Hoje não tá... O sol não tá quente. Tá abafado, né? Porque vai chover daqui a pouco também. Olha aí, pessoal. Faltando aí só mais uns 30 carrinhos de cada um, né? Aí, Felipe, digamos que o monte diminuiu bastante, né? É. Agora o quê? Uns... 10 carrinhos? 5 para cada um? Por aí. Vamos lá, vamos lá. A união faz a força. Aí, ó. O montinho já tá acabando. Tinha brito aqui demais. Vou mostrar pra vocês como que tá lá. Olha como que tá ficando aqui. Aí. Claro, a gente tem aqui nivelado direitinho. Daqui a pouco a gente mostra o resultado. Não é não, Felipe? Último... Último carrinho agora. Bola, Felipe. Lança da chuva. Tô tempo aí. Ué, Felipe. Cadê o monte que tinha aqui de berita? Já? Eu e o Jackson já acabamos. Que Jackson? Quem é o Jackson? É, eu passeio daqui, ó. Bora lá. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, pessoal. Agora a gente tem que esperar para voltar aqui para a gente fazer a grama, né? A gente precisa ordenar a grama. Então, já ordenei e estou esperando só chegar. Então, provavelmente, hoje é sábado. Agora é só semana que vem. Então, assim que chegar a grama, aqui vai ser grama. No fundo também vai ser grama. Não vou falar muito para vocês não, para vocês ficarem curiosos. E aqui ficou pronto.